I see the crystal raindrops fall and the beauty of it Hora de Rainha das Noivas aqui no programa E nós estamos falando direto da loja Conceito da Rainha Aqui na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiuba E se você não conhece essa loja aqui do Muniz, tem que conhecer Afinal, com 70 anos de mercado, a Rainha merecia uma loja dessas, né, Cami? Cami, e hoje a gente vai começar mostrando a coleção nova da Trussard de aromatizadores, não é? São mesmo, coleção completa aqui na loja Então agora eles vieram com um aroma novo, um aroma mais cítrico Mais pra época do verão que a gente tá entrando Que tava faltando, né? É, esse aqui, ó, gente, já é um aroma que muitas pessoas conhecem Que é mais amadeirado E esse aqui mais cítrico pra trazer o frescor do verão, não é? Pra nossa casa, não é, Cami? E claro que a Rainha tem, né? Infelizmente a gente não pode mostrar, então o pessoal tem que vir conferindo Tem que vir Gente, nós vamos mostrar pra vocês também Essa linha de tapetes artesanais que chegou Olhem que lindo isso aqui Tem nessa cor e tem no azul e no cinza, não é, Cami? Gente, esses tapetes podem ser lavados na máquina Pode, é um tapete 100% algodão De origem indiana, importado Tem que comprar que tá lindo, né? Tá lindo, tá lindo Isso aqui, pra um dormitório na praia Eu acho que fica, assim, um charme, né? Fica uma coisa, assim, uma vibe meio trancoso, né? Ai, adorei! Mas vai dizer que a gente já não imagina aquela cortina de voal Ai, com certeza! Não é? No vento e um tapetinho desses Super delicado e lavável Que é o mais importante, gente A rainha das noivas Ela tem também aquele presente ideal Agora pra Natal Pras festinhas de final de ano Pra aquela pessoa especial E pra todos os bolsos Não é, Cami? Além de toda Toda aquela linha de cama, mesa e banho Que já é tradicional da rainha Aqui você encontra tudo pra vestir a casa Desde a cortina, almofada, tapetes Louças, utensílios de cozinha Enfim A rainha, ela é, assim, o lugar certo Pra gente encontrar aquela peça Que vai se encaixar na nossa casa A rainha tem essa loja conceito Que é da onde nós estamos gravando Na 24 de outubro Esquina com a Quintinha Isso aí! A gente sempre diz Quintinha Esquina com a 24 Lembrando o estacionamento Passando a loja aqui na 24, né, Carmen? Sim, tem o estacionamento Bem aqui do lado Super fácil de chegar E o atendimento é maravilhoso Semana que vem a gente volta direto daqui Tchau, tchau! Obrigado.